Começa hoje, mês de outubro, e junto com ele a campanha Paraná Rosa, que alerta sobre a prevenção ao câncer de mama. As atividades já estão sendo realizadas em todo o estado e é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que tem os detalhes da programação aqui na capital. Bom dia, Vini. Olá, Giovana. Bom dia. Olha só, essa é a sexta edição do Paraná Rosa, idealizado pela primeira-dama do estado, a Luciana Saito Massa, e o objetivo deste ano é intensificar as ações de prevenção. Inclusive, foi anunciado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde um incremento de 30% de investimento para a realização de exames, como a mamografia. Para vocês terem uma ideia, esse valor deve saltar para R$ 1,8 milhão, para que sejam realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro, mais de 15 mil mamografias por mês. O objetivo deste incremento é garantir a prevenção, como eu mencionei, porque o câncer de mama e também do colo do útero são muito incidentes entre as mulheres. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que só este ano devem ser registrados mais de 76.300 casos em todo o país, e aqui no Paraná cerca de 3.400 casos. Então, essa é uma doença muito incidente no caso do câncer do colo do útero, só que no estado a expectativa é de 790 novos casos, Giovana. E hoje eu e o repórter cinematográfico Fernando Valenga acompanhamos aqui na capital uma caminhada para alertar sobre essa questão da prevenção, uma caminhada que foi organizada pela Associação Comercial do Paraná, que reuniu diversas entidades e também dezenas de pessoas. Depois da concentração na Praça Osório, o grupo seguiu cerca de um quilômetro pela Rua 15 de Novembro, a Rua das Flores, até a sede da ACP, de onde a gente fala. A iniciativa já é realizada há mais de aproximadamente 15 anos, uma das atividades que marca esse mês de conscientização sobre a prevenção do câncer do colo do útero e também do câncer de mama, o Outubro Rosa, a campanha internacional que teve início nos anos de 1990. E neste ano tem como tema Seu Estilo de Vida Muda a Sua Vida. Então, Seu Estilo Muda a Sua Vida. E voltando a falar do Paraná Rosa, como parte dessa campanha estadual, por meio do site do governo e nas redes sociais também deve ser feito um desafio de 21 dias com a conscientização desses temas e associando também a importância da prevenção e também do câncer e também das outras doenças crônicas. E na semana que vem tem uma iniciativa bem bacana, viu? Na terça-feira, em parceria com o Sesc Paraná, deve ser lançada aí uma iniciativa no litoral que deve ampliar o número de mamografias para levar, para permitir o acesso a essas pessoas que moram no litoral a esses exames preventivos, trazendo a importância da prevenção e também ajudando a minimizar os índices e combater esses tipos da doença, Giovana. Tá certo. Obrigada, Vinícius, pelas informações. É cuidar da saúde sempre em primeiro lugar. Daí já fica o alerta para você, mulher. Você já marcou seus exames preventivos deste ano? Ainda não? Então fique de olho. Dá uma olhadinha lá na agenda e marca. Dá uma olhadinha lá na agenda.